Olá pessoal, tudo bem? No episódio da pitada de hoje, dessa semana, eu conto para vocês uma reflexão que eu trago a respeito dos conteúdos, do material, de informação, tudo que a gente tem, o que a gente consome. Eu costumo muito ouvir os podcasts nessa mesma plataforma que vocês escutam, acho um meio fantástico, muito bom para ouvir, especialmente quando você está sozinho, guiando, viajando, trânsito. No meu trabalho eu vou e volto de carro, pego estrada todo dia e eu faço justamente uma boa companhia para mim, eu utilizo os podcasts para ir ouvindo na estrada até chegar, no percurso de ir de volta do meu trabalho. Em uma dessas minhas idas e vindas, ouvi há pouco, um tempo atrás, mais uns anos atrás, um podcast chamado Café Brasil, do grande palestrante e comunicador Luciano Pires. É uma delícia, pessoal, é os seus áudios, o conteúdo que agrega valor, sabe? Que nos faz pensar, no motivo para sermos indivíduos mais úteis, melhores sociedades, enfim, é fantástico. Recomendo muito e consumo desses conteúdos do Luciano Pires. Um dos podcasts deles, chamado Cafézinho, no episódio 555, que foi intitulado Pirataria ou Democratização, o Luciano aborda de uma maneira muito excelente, magistral, a questão de disponibilizar um conteúdo, seja em obras literárias ou nas mídias digitais, cobrar ou não, entendendo, um valor justo daqueles que acessam e consomem essa informação que está sendo de passado. Acho o debate, com relação a essa questão de cobrar valor ou não, de você produzir um conteúdo, questão de direitos autorais e tudo mais, é um debate extremamente válido, porque sempre associamos a internet como um espaço de informação infinita, de livre acesso, muitas vezes sem custo algum. Com toda essa revolução da mídia, todos sabem que as emissoras de TV e seus telejornais deixaram de ser a única fonte de informação. Então a gente passou a se atualizar, nem a se até entreter pela rede e nas mídias sociais. Então é lá que mora a discussão daquilo que é mais atual, que pode ser útil ou até fútil naquele momento. Cada um com a sua interpretação daquela informação. Então estamos cada vez mais acostumados a buscar essas informações que nos interessam. Então podemos até filtrar aquilo que nos desagrada, daquilo que não gostamos. Então só aparece, só consumo, só consumo aquele conteúdo que eu desejo. O que eu não gosto, realmente não aparece na minha timeline. Então podemos falar que isso é a base para uma internet democrática, de livre escolha, de livre acesso. E os produtores de conteúdo, que investem anos, dinheiro, para a tua formação técnica, vão deixar o resultado de todo esse esforço pessoal sem qualquer retorno financeiro? Pois é, é um dilema. É uma sinuca de bico que todo produtor de conteúdo, que produz conteúdo para YouTube, para as diferentes plataformas, eles estão nessa sinuca de bico. Então se coloco restrições de conteúdo e começo a cobrar por isso, como as pessoas vão conhecer o meu trabalho? Muitas vezes você vai ter menos visualizações. E vale a gente refletir o que vale mais. Valorização do conteúdo baseado na sua qualidade, ou a quantidade de views, a quantidade de likes. Em junho de 2014, 10 anos atrás, fazendo esse mês, eu me aventurei a disponibilizar as aulas que ministrava na universidade no YouTube. Na época eu nem imaginava que os conteúdos pudessem atingir tanta gente assim, pois ainda a plataforma não era sinônimo de informação, mas sim entretenimento, só diversão. Para que meus alunos não ficassem limitados às suas anotações, eu disponibilizava minhas aulas para que eles pudessem assistir a hora que pudessem, e para o que quisessem. As gravações reproduziam todo aquele ambiente de sala de aula, as perguntas aos alunos, barulho de ventilador, carteira, as cadeiras sendo arrastadas na sala, e às vezes um pedido de atenção, algumas brincadeiras, ou seja, todo aquele ambiente, aquela magia de sala de aula, agora de forma online. Eu continuo produzindo, desde 10 anos até agora, o mesmo tipo de conteúdo. São mais de 11 mil inscritos, a gente chegou hoje a 13 mil, perdão, 13.300 inscritos aí no canal, com cerca de quase 300 vídeos de diversos assuntos ligados a áreas de ciências agrárias, numa periodicidade média de uma nova aula a cada semana. Então essa é a minha meta. A gente está tentando aí, né, conteúdo, às vezes 15 dias, contigo, semanal, é essa a minha meta. Eu recebo comentários, traz elogios a críticas que fazem eu pensar em avançar de nível e dedicar mais do meu tempo para esse projeto. Pois é, eu estou num dilema. Abro mão do pouco tempo livre, fora do horário de trabalho, que me resta para continuar lecionando fora de sala de aula, de forma online, produzindo conteúdo de livre acesso, ou faço isso com o objetivo de retorno financeiro. Acostumamos-nos, por décadas, a pensar que todo o que está disponível na internet e no YouTube é na faixa, é grátis. Se não for, alguém vai dar um jeito de baixar, de distribuir por aí, e vocês sabem onde eu chego a isso, né? Então qual é o sentido de você produzir conteúdo de qualidade se mal ver retorno nisso? Sinceramente, eu não sei responder. Eu estou num dilema até hoje. Mas o que me deixa indignado é ver tanta porcaria por aí, tanta coisa que não agrega, que não nos traz benefício algum, ser valorizado ao ponto de que os produtores desse bando de lixo estão milionários. Acho que é uma inversão total de valor. A gente está fadado a darmos aula no estilo TikTok? Eu garanto que meus alunos jamais gostariam de que eu desse uma aula com dancinha, com musiquinha. Ou seja, eu sou ridiculamente remunerado pelo YouTube. Baixíssimo, gente. Para falar a verdade, eu não consigo saber o quanto que chega por mês, porque tem que juntar uma quantia, se eu não me engano são 100 dólares, que olhe lá se dá uma vez por ano isso. Meus vídeos não têm milhares de vivos. As pessoas que consomem meus vídeos não conseguem assistir mais do que 12 minutos de uma aula que dura 50 minutos ou até 2 horas. A média de visualização está na faixa de 12 até 20 minutos. Elas querem assistir somente aquilo que lhe interessa. Eu entendo que hoje é assim. Com isso, meus conteúdos que são monetizados, eles rendem quase nada. Hoje temos um consumo específico, rápido, dinâmico. Eu entendo isso. É uma mudança de forma como a gente consome conteúdo. Mas e a qualidade, pessoal? Dá para você falar tudo sobre uma enfermidade importante em 10 minutos? Claro que não dá. Não pode dar. O tempo é investimento. Mas isso não significa que o investimento é feito com qualidade. O que temos é muita. Muita perda de tempo. É certo que o ritmo das informações da comunicação hoje é frenético. É de uma loucura absurda. Mas não podemos deixar que essa velocidade seja inversamente proporcional à qualidade. É justamente isso que eu coloco para você pensar. A qualidade do que a gente consome hoje vale a pena o nosso tempo? Pergunta você quanto melhor o som de um carro, pior é a música que toca? Geralmente é. E para a informação, vale o mesmo? Será que toda aquela mega produção de youtubers, mega produção de pessoas que se dão melhor com a câmera, com a forma, tem uma forma mais leixada de falar e tudo mais, atrai mais atenção, tem a mesma qualidade de informação do que uma pessoa que investe, que às vezes tem uma didática em sala de aula, tem todo investimento de carreira e tudo mais? Vale o mesmo? Não sei. Realmente eu não sei. Então, para a gente terminar essa reflexão de hoje, e eu falo justamente para você que gosta do meu conteúdo, que consome, que está presente no meu canal, que está ouvindo esse podcast nas diferentes plataformas, então terminando esse episódio que já ficou longo demais, e sem dancinha, garanto para você que eu estou só refletindo, estou parado, olhando para uma tela, e refletindo, fazendo esse depoimento para vocês, e sem qualquer dancinha, eu só peço uma coisa para vocês, continuem dando relevância para os conteúdos de qualidade, não falo só o meu, eu estou falando, por exemplo, do episódio que teve, do podcast do Luciano Pires, se você não conhece, a gente está perdendo uma oportunidade excelente de consumir um conteúdo de alta qualidade, procura aí na questão do podcast, tem lá o podcast Café Brasil, existe o Cafézinho, que é uma versão menor de várias reflexões que ele faz, que é muito bom o material, eu falo que o Luciano Pires é meu companheiro de viagem, que eu escuto os podcasts deles direto, então vá atrás desse material, e outro ponto, eu quero que você também participe desse conteúdo, por exemplo, tem um canal meu no YouTube, assistam lá, dê o like, não faça mais que é o que é, curtir, compartilhar e comentar, por que isso daí? Porque você passa a interagir e mostra para o YouTube, que aquele conteúdo realmente é relevante, que pode ajudar mais pessoas, então compartilhe esse próprio episódio aqui, compartilhe as aulas que estão no conteúdo, compartilhe o conteúdo que você acha interessante, que vai ajudar as outras pessoas, ficar dando like e passando a tela lá, de rios no Instagram, no próprio YouTube, dando like para conteúdo imbecil, idiota, que a gente perde um tempo absurdo naquilo, que é feito justamente para você perder tempo naquilo, e para falar a verdade não agrega nada valor para você, por que você não faz o inverso com conteúdo que seja realmente relevante para a sua vida, para a sua formação, e que faça crescer você como cidadão, não sendo, vou parafrasear o Luciano Pires assim, não sendo aquele brasileiro pocotó, sabe, que não consome, que não tem repertório, que não tem realmente informação que preste, então vai lá, participa isso daí, tá bom pessoal? Então essa é a reflexão para vocês, que eu deixo hoje, na verdade foi aí um testemunho, então realmente assim, a gente tem uma qualidade muito grande no produto, só que esse produto acaba sendo pouco valorizado, acaba tendo assim uma imagem de baixo valor para a grande parte aí da população brasileira, então não seja realmente o brasileiro pocotó, interaja com os conteúdos que realmente fazem parte, que queira agregar para você, e dê seu like. Beleza gente? Um grande abraço, e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho